O Rafa que dividiu com ele, os dois chegaram juntos ali a jogar, os dois foram com todo o apetite em cima da bola e sobrou a bola, ficou o pé pra cada lado. Olha o Mortadela chegando no empolão, o lance vai puzinar para o gol, agora a garota vai no metrano. E Catuípe, Gui Nunes, mas a jogada do Mortadela limpou o lance, tocou para o gol e o Gui Nunes rende a meta, apenas tem o trabalho para concluir, para carimbar. O gol da virada de Catuípe, de vira, vira, virou, dois, Catuípe, Gui Nunes, o nome dele, um para o palmetiense. Jogada trabalhada, iniciada aqui atrás, de pé em pé, Mortadela na individual, apenas empurrou para a rede, o Gui Nunes vira Catuípe e está na rede de Palmetinho, dois a um Catuípe. Novamente a grande jogada do Mortadela, ele recebeu do Cristian lá na frente, mas fez uma jogada, driblou praticamente o goleiro e tocou no lado esquerdo e ainda apareceu o Dino Nunes e fez o segundo gol, o gol que dá mais tranquilidade para a equipe, fazendo uma gordurinha aí, porque no futsal sabe como é que é, precisa fazer score para garantir lá no final um bom resultado.